A transformação digital é um dos temas mais importantes hoje aqui da capital de São Paulo, porque nós temos mais de 12 milhões de habitantes. Aqui na prefeitura a gente tem vários exemplos que significam transformar as pessoas e transformar digitalmente. Nós temos na prefeitura diversos procedimentos que eram processos em papel e que hoje eles são iniciados de forma totalmente eletrônica. E o que mudou isso na vida das pessoas? Mudou a cultura, a cultura do uso de papel. Nós temos 20 milhões de processos físicos, quer dizer, processos em papel. E desde o processo eletrônico já temos 3 milhões, hoje um pouco mais, de processos digitais, dos quais 700 a 900 mil estão ativos. Para suportar essa mudança a gente precisou ter na prefeitura uma mudança de cultura de mostrar que o mundo avança mais rápido quando está digitalmente falando, quando está de forma digital. Para o cidadão não existe essa divisão entre uma secretaria, fazenda ou habitação, alguma coisa assim. Existe a prefeitura e a prefeitura tem que mostrar para o cidadão que ela é coesa e que seus processos são integrados. O SmartSAMP, que é uma plataforma de monitoramento, onde nós teremos mais de 20 mil câmeras na cidade de São Paulo. Além do monitoramento destas câmeras, nós teremos também a captação de dados para fornecer possibilidades de a gente fomentar políticas públicas na área de segurança. Quando a gestão pública tem consciência do seu papel e a população também como corresponsáveis das ações na área da segurança, é fundamental as plataformas, os mecanismos para que a gente possa devolver à sociedade um resultado coerente, um resultado efetivo. Para o cidadão é um pronto atendimento, as decisões são tomadas mais rápido, mais rapidamente. Para tudo o que nós podemos fazer com a inteligência artificial, o processo de decisão é muito mais rápido, muito mais célebre e isso traz economia e traz ganho perceptível para todas as camadas da sociedade. O armazenamento em nuvem nos traz uma segurança e uma redução de custo sobremaneira. Uma vez armazenado, sempre estará armazenado e isso traz ganhos para toda a sociedade, para as empresas, para o usuário, a agilidade, a precisão da informação, uma economia em relação aos métodos antigos, tradicionais. Toda a minha carreira profissional, até pelo desafio que foi na época, pelas condições que nós tínhamos, foi a implantação, dentro da minha área, claro, fazenda área, da nota fiscal eletrônica nacional. Então foi o primeiro movimento de transformar em documentos digitais todas as obrigações acessórias dos contribuintes, não só no Estado, mas também no município e no governo federal. E foi um desafio, porque houve um trabalho conjunto de todos os Estados, junto com a União e com a Receita Federal, um ganho fantástico para a maioria dos contribuintes, que às vezes usavam depósitos gigantescos de papel, de notas fiscais, e que agora ficavam todos armazenados em data centers. Então acho que esse foi o grande movimento, que não só foi um desafio tecnológico, mas um desafio também de unir as administrações tributárias nacionais, dos diversos níveis, para chegar num modelo único e que beneficiou grandemente os contribuintes. O desafio continua sendo a cultura, porque quando você pensa em transformar as questões, os elementos todos para a resolução dos problemas completos, para fazer transformação digital, as pessoas ainda pensam em levar o velho modelo para o digital. E nós precisamos entender que o digital é um modelo novo, eu não fico mais amparada naquela estrutura antiga. E aí E aí